Elvador Fashion, hoje Brasil, com essa maravilhosa, apresento pra vocês, Lara Castanheira. A Renata se aposentou. Lara está vestindo tuti bambino. Fale, Lara, de tuti bambino. Ai, gente, eu vou falar, vou descrever em uma palavra só, tá? Lindíssimo. Ah, maravilhoso esse look. Aqui a gente tem um pad pull, que é no rosa, com detalhes em vivos no off e botões chapados dourados. Olha que lindeza essa peça, gente. Percebam toda a delicadeza. Esse vestido é simplesmente incrível. E ela tem de do zero ao 16 anos. Ela fica no shopping de Guarulhos, no shopping Maia. A Lara fez uma combinação aqui. Ó, vai um pouquinho mais pra trás, filhinha, pra mamãe poder mostrar você inteirinha. Olha que coisa mais linda, gente. Um sapatinho salto bloco. Ela tá se vestindo exatamente de acordo com a idade dela, gente. Um vestidinho elegante, manga longa. Vira pra mostrar atrás, meu amor. Olha que graça, gente. Vestiu super bem. As peças são lindíssimas. E ela não vende só roupa, não. Vende acessórios, sapatos, tem bolsa, tem tiara. A loja é linda. E fica em Guarulhos. Ela manda pra todo o Brasil. E também, gente, vamos mostrar mais dois looks. Fica comigo. Esse vestido tá sensacional, gente. Olha isso, Brasil. Ficou maravilhoso, Lara. Ficou lindo. Fala pra mim desse vestido. Lindíssimo esse vestido de lino. Um tecido que a mãe falou bem elegante, né? Muito. Eu amei esses tons também. Eu gosto muito desse verde aqui. Esse vestido é meio floral, né? Floralzinha. É, ele tem florzinhas, né? É um desenho diferenciado, ó. Marcando a cintura com a florzinha. Olha que gracinha. Tem zíper nas costas. E ele tem uma maria também, pra dar leveza, gente. Olha essa peça. Manga longa, né? Olha lá. E ele tem elástico na manga. Então, se você quiser subir um pouquinho, tranquilo. Você consegue controlar. Está simplesmente maravilhoso. Deixa eu só mostrar um detalhe dele, gente. Ele é da Petit Cherie, né, Li? Olha. Olha esse detalhe. O acabamento dessa peça, gente. Olha isso. E essas cores que estão todas dentro de uma mesma proposta. Maravilhoso. Incrível essa peça. Amei demais. Vamos começar agora com esse look. Olha que linda. Bermuda. Colocamos uma meia branca. Camisa branca também da Tuti Bambino. Essa camisa está incrível. Um tricoline. Ela tem um lastex no braço. Olha. Ficou maravilhosa. A bermudinha toda bordada. Vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Olha esse bordado, gente. Olha essa delicadeza. E o coletinho também com barbatana. Olha que lindo. Maravilhoso. E dá pra você usar também essas peças separadamente, né? Então é uma roupa aí que você consegue fazer várias... Quer ficar por dentro de tudo que rola na moda evangélica? Dicas, tendências, lançamentos. Acesse meu canal e fique por dentro de tudo. Clique aqui.